Bruna Marquezine se diverte com amigos na Disney. Bruna Marquezine está aproveitando sua viagem para a Disney, ao lado de amigos do Rio de Janeiro, que frequentam a Igreja Atitude. A beldade esteve na terça-feira, 14, visitando o famoso Parque Animal Kingdom. O último papel de Bruna em novelas foi a antagonista Catarina, em Deus Salve o Rei. Desde então, ela descansa a imagem fora das telinhas. De folga da TV, Marquezine vem fazendo uma intensa maratona de viagens. Curtiu a virada do ano em Trancoso, no litoral baiano, logo depois foi para o Rio de Janeiro, onde foi flagrada na praia, colocando bronzeado em dia. Agora a atriz está nos Estados Unidos se divertindo no parque mais conhecido do mundo. Através de seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou seus momentos de alegria junto de seus amigos cariocas da Barra da Tijuca. A artista apareceu usando um óculos peculiar nas suas redes e gerou muitos comentários entre seus seguidores. Outra jovem atriz, que curte as férias nos Estados Unidos, é Marina Rui Barbosa. A celebridade foi vista por fãs e filmada nas ruas de Los Angeles. Marquezine desmente boatos de anorexia. Recentemente, Bruna Marquezine postou várias fotos exibindo o corpo e ouviu diversos comentários em relação à sua saúde e como, todo mundo sabe que ela tem anorexia. Isso o incomodou, fazendo com que a mesma declarasse, anorexia mata. Seja mais responsável nos seus comentários. Estou muito saudável, feliz com quem sou e com meu corpo, respondeu Bruna. A ex-namorada de Neymar também contou em entrevista sobre a grande quantidade de críticas e de opiniões alheias que vem recebendo na internet e alertou sobre os males que comentários relacionados à vida de alguém pode causar.